E aí meu patalão, olha aí gente, as pessoas estão aqui, FC de moleques, FC de moleques, como eu entendi o que é isso? Olha o round, o round, o FC de quem é o? De moleques, o que é moleque? O que é essa rapaz? O FC Mirim, pronto? FC Mirim, mas Matheus não tem nada a ver com FC né Matheus? Opa! Mais conversador viu? Eu cheguei, aí desde que eu fui falando, aí eu fui falando, saúde ali, obrigado. Onde está a tua mãe? Foi comprar bombom, pra mim, foi comprar bombom. Aqui Raul, Raul e Felipe, olha aqui ó, vamos ensinar o vídeo aqui ó, diga oi. Oi! Agora Raul também, oi, diz oi Raul, vem cá Raul, aqui Raul. Vem cá, seu cabra. Olha aí ó, cadê esse menino, cadê, cadê? Olha aí, essa aí é a folha que está boa. É isso aí, vamos lá? Vamos lá, Matheus. Já, já. 15 de julho de 2018. É a decisão, é a decisão hoje do título mundial, né, da Copa do Mundo, não é, Matheus? É, me desou... Título mundial.